O que é isso, pô? Sai, sou eu! Tem mais atrás de você, mano. Peguei, peguei. Movimentei. Mais um, mais um. Peguei também, peguei também. Ah, mano. Tentassei juntar pra salvar, pô. Ai, mano. Tendo detalhe, velho. Pô, achei fácil. Cara a boca. Ah, baixei, ó. Boca de boia. Arraga aí, canega de apito. Boca de boia. Boca de boia. Muito fácil, muito fácil. Muito fácil. Muito fácil o quê? Vai! Basta a bolinha aí, velho. Fica quieto aí.